Quero cumprimentar a todos vocês, mas especialmente hoje a população de Marilândia, também de Colatina. É uma alegria a gente poder estar aqui com vocês, porque nós estamos fazendo aqui um anúncio onde tanto o prefeito, vice-prefeito, vereadores e os deputados presentes aqui reivindicavam muito que é a pavimentação da comunidade de Argel até Rádio. São quase 11 quilômetros. Nós autorizamos a publicação do edital para a contratação da empresa que vai fazer a obra. Um investimento aproximado, na referência do DR, de 55 milhões de reais, que vai fazer uma ligação ali entre todas aquelas regiões. Vocês já sabem, nós já fizemos de rádio, ligando até Marilândia, já fizemos para Sapucaia, para Lindenberg. Toda aquela região ali, nós já pavimentamos, tá certo? E agora, todos vocês acompanharam, apoiaram, tá certo? E agora nós estamos dando mais esse passo na região. Uma conquista para a região Noroeste, para Marilândia em especial, para Colatina. E muito feliz com esse momento. Então fica aqui a nossa gratidão de Marilândia, a nossa gratidão do nosso mandato. Eu que estive aqui lá atrás, que foi uma das primeiras demandas que eu trouxe aqui no gabinete. E o senhor, prontemente, junto com o DR, se prontificou a iniciar aquele projeto, que hoje está virando uma conquista. Viva Marilândia! Viva Colatina! Viva Colatina! Viva Colatina!